Descubra uma perspectiva única sobre a vida e a mente humana nessa palestra especial de Krishnamurti. Uma oportunidade de refletir, aprender e evoluir. Inscreva-se no canal e embarque nessa jornada de sabedoria. Por que detestamos os pobres? Resposta. Você detesta os pobres de verdade? Não estou te condenando, estou só perguntando se realmente detesta os pobres. E se o faz, por quê? Porque pode acontecer que também seja pobre um dia. Imaginando suas próprias circunstâncias, então tal estado te repugna? Ou tem aversão à existência sórdida, abjeta e desordenada dos pobres. Como não gosta de desalinho, desordem, esqualidez, imundice, você diz, não quero nada com os pobres. É isso? Mas quem foi que criou a pobreza, a sordidez, a desordem nesse mundo? Você, seus pais, seu governo? Toda essa sociedade os criou. Porque não temos amor em nosso coração. Não amamos nem nossos filhos, nem nosso próximo. Não amamos os vivos e nem os mortos. Os políticos não irão extirpar a miséria e a fealdade existentes no mundo. E tampouco farão a religião e os reformadores, porque a todos só interessa pregar um pequeno remendo aqui e ali. Mas se houvesse amor, todas essas coisas feias desapareceriam amanhã. Você ama alguma coisa? Você sabe o que significa amar? Quando ama uma coisa completamente com todo seu ser, tal amor não é sentimental, não é um dever. Não se divide em físico e divino. Você ama alguém ou alguma coisa com todo seu ser? Seu pai, um amigo, um cão, uma árvore? Você ama? Me parece que não. Por isso é que em seu ser há tanto espaço onde se abriga a fealdade, o ódio e a inveja. Mas o homem que ama não tem espaço, não tem espaço para mais nada. Deveríamos com efeito passar nosso tempo livre a examinar tudo isso, a fim de descobrirmos o meio de eliminar as coisas que nos estão atravancando a mente, de tal maneira que não podemos amar. Porque é só quando amamos que podemos ser livres e felizes. Só os que amam, os valorosos, os felizes, podem criar um mundo novo. E não os políticos, os reformadores ou uns poucos visionários ideológicos. Pergunta. Você fala sobre a verdade, a bondade e a integração. Isso implica que, no lado oposto, se acha a mentira, o mal e a desintegração. Portanto, como pode uma pessoa ser verdadeira, boa, integrada, como você diz, sem disciplina? Respostas. Por outra palavra, se sou invejoso, como posso ficar livre da inveja e sem disciplina? Considero muito importante compreender a própria pergunta, porque a resposta está contida na pergunta, não está separado dela. Você sabe o que significa inveja? Tem uma bela aparência, veste roupas finas ou usa um vistoso turbante ou um sare e eu desejo me vestir assim também. Mas como não tenho meios para isso, eu te invejo. Sou invejoso porque desejo o que tem. Desejo ser diferente do que sou. Sou invejoso porque desejo ser belo como você é, desejo ter as boas roupas, a vivenda elegante, a alta posição que tem. Não estou satisfeito com o que sou. Desejo ser igual a você. Mas se compreendo minha insatisfação, a respectiva causa, não desejarei então ser igual a você. E tampouco desejarei o que tem. Por outras palavras, se começo a compreender o que sou, nunca mais me compararei com o outro. E tampouco invejarei a quem quer que seja. Nasce a inveja com o querer me modificar para me tornar igual a outra pessoa. Mas se digo, o que quer que eu seja, quero compreender isso. Está extinta a inveja. Já não há então necessidade de disciplina e dessa compreensão do que sou, vem a integração. Nossa educação, nosso ambiente, toda a nossa cultura exige que nos tornemos alguma coisa. Nossas filosofias, nossas religiões e livros sagrados, todos dizem a mesma coisa. Mas percebo agora que o próprio processo de vir a ser alguma coisa implica inveja. Isso é, que não estou satisfeito com o ser que sou. Percebendo isso, desejo compreender o que sou. Desejo descobrir, porque estou sempre a me comparar com o outro, procurando me tornar alguma coisa. E para compreender o que eu sou, não tenho nenhuma necessidade de disciplina. No processo dessa compreensão, realiza-se a integração. A contradição em mim existe e ela cede lugar à compreensão de mim mesmo. E esta, por sua vez, produz uma ação integral e total. Pergunta, o que é poder? Resposta. Há o poder, a força mecânica, a força gerada pelo motor de combustão interna, pelo vapor ou pela eletricidade. Há a força que reside numa árvore, que faz correr a seiva, que cria a folha. Há a força, o poder de pensar muito claramente, o poder de amar, o poder de odiar, o poder de um ditador, o poder de explorar os outros em nome de Deus, em nome dos mestres, em nome de uma nação. Tudo isso são formas de poder. A energia que produz eletricidade ou luz, a energia atômica e etc. Todas essas formas de poder são boas em si próprias, não é verdade? Mas o poder que a mente tem de serviço dessas forças, para fins agressivos e tirânicos, para ganhar algo para si própria. Esse poder, em todas as circunstâncias, é mau. O chefe de uma sociedade, igreja ou grupo religioso, que exerce poder sobre outras pessoas, é um ente mau, porque está controlando, moldando, guiando os outros, quando ele próprio não sabe aonde está indo. Isso é verdadeiro em todo mundo, não só em relação às grandes organizações, mas também em relação às pequenas sociedades. No momento em que uma pessoa tem clareza, em que não está confusa, nesse momento deixa de ser líder ou guia e, portanto, nenhum poder exerce. Assim, muito importa compreender por que a mente humana sente necessidade de exercer poder sobre os outros. Os pais exercem poder sobre os filhos, a mulher sobre o marido ou o marido sobre a mulher. Da pequena família, o mal se estende até tornar-se a tirania dos governos, dos líderes políticos e intérpretes religiosos. E pode uma pessoa viver sem essa fome de poder, sem desejar influenciar nem explorar os outros, sem desejar poder para si próprio, para um grupo ou nação, um mestre ou um santo? Todas as formas de poder são destrutivas e acarretam aflições ao homem. Ao passo que ser verdadeiramente atencioso, bondoso, amar, é uma coisa extraordinária que tem seu efeito próprio e eterno. O amor é sua própria eternidade. E onde há amor, não há poder mal. Pergunta Por que buscamos a fama? Resposta Você já refletiu sobre isso? Desejamos ser famosos como escritores, como poetas, como pintores, políticos, cantores ou o que quer que seja. Mas por quê? Porque não amamos verdadeiramente o que fazemos. Se amasse o cantar, o pintar, o escrever, poesias, amasse realmente, nenhuma preocupação teria de ser famoso ou não. Desejar ser famoso é vulgar, trivial, estúpido e sem significação. Mas por que não amamos o que fazemos? Desejamos nos enriquecer com a fama. Nossa educação atual está corrompida porque nos ensina a amar o êxito e não aquilo que estamos fazendo. O resultado se torna mais importante do que a ação. E é bom escondermos o nosso brilho, sermos anônimos, amarmos o que fazemos. Não fazemos exibição de nós mesmos. É bom ser bondoso sem ter nome. Isso não te faz famoso. Não faz o seu retrato aparecer nos jornais. Os políticos não vão vir bater a sua porta. Você é então simplesmente um ente criador, que vive anonimamente e nisso a grande beleza. Temos falado sobre tantas coisas, os numerosos problemas da vida, mas sabemos realmente o que é um problema. Os problemas se tornam difíceis de resolver se lhes permitimos enraizar-se em nossa mente. A mente cria os problemas e depois se torna o solo em que eles lançam raízes. E uma vez bem firmado na mente, é dificílimo estipar um problema. O essencial é que a mente veja ela próprio o problema e não lhe propicie solo para se desenvolver. Um dos problemas básicos que o mundo está enfrentando é o problema da cooperação. O que significa a palavra cooperação? Cooperar é trabalhar juntos, construir juntos, sentir juntos, ter alguma coisa em comum, para que se possa cooperar livremente. Entretanto, as pessoas, em geral, não se sentem inclinadas a cooperar natural e espontaneamente. Assim sendo, são forçadas a cooperar por vários meios de persuasão. Ameaça, intimidação, castigo, recompensa. E esse é o método mais comumente praticado em todo o mundo. Sob os governos tirânicos, são os homens mais brutalmente forçados a cooperar. E se não o fazem, são liquidados ou jogados em campos de concentração. Nas chamadas nações civilizadas, somos persuadidos a cooperar mediante o conceito de pátria ou em prol de alguma ideologia caprichosamente elaborada e largamente propagada. A fim de sermos persuadidos a aceitá-la. Ou ainda, cooperamos para a execução de um plano traçado por uma certa pessoa. Um projeto de utopia. Assim é o plano. A ideia, a autoridade, o que induz as pessoas a trabalhar juntas. Isso, em geral, se chama cooperação. E supõe-se sempre recompensa ou punição. Quer dizer, atrás dessa cooperação está o medo. Está sempre trabalhando em prol de alguma coisa. Da pátria, do rei, do partido, de Deus ou do seu mestre, da paz, ou para a realização de uma dada reforma. Sua ideia de cooperação é trabalhar juntos para um certo resultado. Você tem um ideal, fundar uma escola perfeita, ou o que quer que seja, para cuja realização está trabalhando. E, portanto, diz ser necessário cooperação. Tudo isso supõe autoridade, não? Há sempre alguém que supostamente sabe o que é mais certo, e, portanto, dizemos, precisamos cooperar para levar a cabo esse plano. Pois bem, eu não chamo isso cooperação. De modo algum é cooperação. Porém, uma forma de avidez, uma forma de medo, de compulsão. Atrás de tudo está a ameaça de que, se o indivíduo não cooperar, o governo não o reconhecerá, ou o plano falhará, ou ele será mandado para um campo de concentração, ou o país perderá a guerra, ou ele não entrará no céu. Há sempre alguma forma de persuasão. E onde há persuasão, não pode haver verdadeira cooperação. Tão pouco a cooperação, quando vocês e eu trabalhamos juntos, apenas porque tratamos de fazer junto um certo trabalho. Num trato dessa natureza, o que importa é que o trabalho seja feito, e não a cooperação. Vocês e eu podemos combinar, construir uma ponte ou uma estrada, ou plantar juntos algumas árvores, mas, nessa combinação, há sempre o medo de surgirem divergências, ou o medo de que eu não possa fazer minha parte do trabalho, deixando tudo por sua conta. Assim, não é cooperação, trabalhar juntos, a força de persuasão, ou em virtude de mero acordo entre nós. Porque em todo esforço exercido em tal base, está sempre latente a ideia de ganhar ou de evitar alguma coisa. Para mim, cooperação é uma coisa muito diferente. Cooperação é a alegria de estar junto e atuando junto, sem se estar, necessariamente, fazendo alguma coisa. Você entende? As crianças muito novas normalmente gostam de estar juntas e atuando juntas. Você já não percebeu isso? Estão sempre dispostas a cooperar em qualquer coisa. Não é questão de acordo ou desacordo, de recompensa ou de castigo. Elas querem simplesmente ajudar. Cooperam instintivamente pelo gosto de estar juntas e atuando juntas. Mas os adultos destroem esse natural e espontâneo espírito de cooperação da criança. E é assim que se introduz o elemento corruptor. A verdadeira cooperação nasce. Não pelo simples fato de se ter ajustado, executar juntos um certo projeto, Porém, com alegria. O sentimento de união, se posso usar aqui esse termo. Porque nesse sentimento não há obstinação das ideias e opiniões pessoais. Quando conhecer essa qualidade de cooperação, saberá também quando não se deve cooperar. O que é igualmente importante. Compreende? É necessário despertar em nós mesmos esse espírito de cooperação. Porque então não é um mero plano ou acordo que nos fará trabalhar juntos. Porém, um extraordinário sentimento de solidariedade. A alegria de estar juntos e atuando juntos sem nenhuma ideia de recompensa ou castigo. Isso é muito importante. Mas igualmente importante é saber quando não se deve cooperar. Porque se não somos sensatos, podemos cooperar com líderes insensatos, cheios de planos grandiosos e ideias fantásticas, tais como Hitler e outros tiranos de todas as épocas. Portanto, devemos saber quando não cooperar. E só o saberemos quando conhecemos a alegria da verdadeira cooperação. Esse é um assunto de discussão muito importante. Porque quando se sugere trabalhar juntos, sua imediata reação é provavelmente essa. Para que fim? O que iremos fazer juntos? Por outras palavras, o que se deverá executar se torna mais importante do que o sentimento de estar juntos e atuando juntos. E quando o que se deverá executar o plano, o conceito, a utopia ideológica, assume importância primária. Não há real cooperação. O que então nos une é apenas uma ideia. E se uma ideia tem o poder de nos unir, outra ideia terá o poder de nos desunir. Assim, o mais importante de tudo é que despertemos em nós mesmos aquele espírito de cooperação, aquele sentimento de estar juntos e atuando juntos, sem ideia de recompensa ou de punição. A maioria dos jovens tem esse sentimento que é espontâneo, livre, se já não foi corrompido pelos mais velhos. Obrigado por acompanhar esta fascinante palestra com o Krishnamurti. Se o conhecimento compartilhado aqui ressoou em você, convidamos a explorar mais duas pérolas de sabedoria que estão sendo exibidas na sua tela. Desafie-se a expandir o seu entendimento. Compartilhe as suas percepções no campo de comentários. Sua voz é importante para nós. Não se esqueça de se inscrever para continuar essa jornada conosco. Até logo! Legenda por Sônia Ruberti